Bom galera, acabou acontecendo, né? É, meio que parou a gravação aí por causa de memória Mas agora eu já liberei... Ai Jesus! Agora eu já liberei um pouco, então bora continuar aqui Vai, vem os dois, vai, vem os dois, juntinhos Juntinhos, juntinhos, isso Já era Agora tá a hora de bazar Vem, vem ali Esperemos que o rio permaneça largo assim Vem, vem já deu água Vem, vem já deu água Vem, vem já deu água Sabe, já lemos aqui ou talvez fiquemos meses fazer Beleza, conseguimos passar Mais velas, tudo que tiver Eles estão escapando, capitão Então terei que ir sem ele Voltarei em breve Com os remédios Certo, senhor Não 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 Depois de mil anos eu consegui Ih, caraca, tá errado Tá bem confiante, hein O que está aí? 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 brincadeira Caraca, a mão flupurou um pouco Eu não consigo Chegar aqui a tempo Misericórdia Que cara feia da mãe Rapaziada tá aqui E agora vamos vasar Tá longe Obrigado Houve um acidente O soldado Simon Um crocodilo Não importa quais acidentes Quais as notícias finas do corpo do soldado Fale Sem mudança senhor Estão agindo rápido Mas ainda não mataram ou aleijaram Nenhum dos prisioneiros Talvez seja a hora de Me render Confiaram a mim mudar da cidade E eu não pretendo me curvar Sob a demanda de um pirata Não importa quão herói seja a sua reputação Veremos Enquanto a chave dos suprimentos estiver comigo Quero matar mesmo O único que vai morrer é você rapaz Eu tô vivas Aí ele falou Cuidado Vocês que são desatento Nossa Erraram em feio Misericórdia Esse jacaré Procordil Procordil Já era Oh Deus Oh Deus Oh Deus Me ajude E de todo São Tiago Oh O Barba Negra Te fez a melhor oferta Que alguém já recebeu De um pirata Tu podes desenhar Seus métodos Mas ele apenas queria Os remédios E agora o será Tu devias ter Negociado amigo Ele voltou Capitão Nossa O que conseguiste Duas caixas E os meios De como fazer mais doses Ah Bem pensado Coisa rara De acontecer Argentina Ouviste isso Senhor Rex Meu jovem amigo Retornou com oferendas E assim salvou Teu pescoço Não vai se agradecendo Deveremos sair Destas águas Ted É certo que O governador Reunirá mais soldados Não Vai em frente Eu tenho negócios Para tratar Ao norte Acabou para ti Não Vai nos deixar Inácio Olha Rapaz Estou no fim Da minha quarta década Nesta terra E se eu vou chegar Da quinta De maneira Calma E aconchegante Prefiro ir As portas Do inferno Do que continuar A me chamar De capitão Caraca Profumo Nos veremos Novamente Rapaz Neste mundo Ou no outro Abaixo Cadê da pensão No inferno Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixem favoritos Se inscrevam no canal Para me ajudar Também Que essa série Está Da hora Então é isso Um abraço E tchau